Eu fiz pra ti essa canção de um coração Que guarda o amor sem fim E que se entrega a uma paixão Que me conduz e não tem fim Vem então sorrir pra mim Me dá seu corpo e a gente ser feliz Bem como quem fez uma canção Te amou E a luz que sai do teu olhar Que brilha em mim Fazendo do meu coração Que já não quer bater sem ti Sorri pra mim com emoção Vem então sorrir pra mim Me dá seu corpo e a gente ser feliz Bem como quem fez uma canção Te amou Te amou Te amou Te amou A CIDADE NO BRASIL